e rapaziada tão aqui em pauliceia pescaria de piau aí o meu amigo renato consegui convencer ele hoje né nós vamos que vamos bora lá pegar uns piau e aí rapaziada o primeiro peixe que veio você tira aqui para mim ou renato mandi chorão isso aqui não é o seu mandizão aí primeira vez que eu pego mandi pegou pegou mesmo e aí rapaziada o primeiro piauzinho do dia a primeira descida em Zé Renato e ela três pintas Carol três pintinhas a primeira descida em Zé aí rapaziada o piau três pinta e rapaziada segundo piauzinho piau listrado e aí rapaziada tá longe hein Zé peguei lá mas um piau pegou aí também Renato aí o Renato pegou um também ó olha tomando linha Renato três pintas bonita vai vamos quando você vedeu Olha não é não ó O piauzinho bonito aí Zé aí Renato aí é ó o primeiro Angor é é bom rapaziada mais um piauzinho briguenta hein olha lá quem que vem só quem que é ó quem que é é o tigre gordo aí tá com medo da ferro aí na bonita o José pedindo pulo é aquele listradinho tá nada lá é o tigre é o fera aí ó aqui também Renata pegou aí aqui vem vindo vamos ver o que que é é o listradinho olha lá o listradinho olha só aí rapaziada outro piauzinho e vamos ver o que que é lá é o listrado Renato ave marinho duro que ele não deixa nenhum outro encostar quando é esse aí Renato pegou o gopro começa a gravar rapaz você tá pegando piapara aí Renato solta um pouquinho a linha ela tá aí ó E aí E aí o que tá acontecendo é é pia para tá levando embaixo da pedra rapaziada outro listradinho pelo jeito hein eu tô até conhecendo hein Renato olha lá é o tigre o velho tigre é o tigre é o tigão e aí ó só o tamanho cara é o que é que ela é o tigre é o tigre é o tigre é ó o rapaziada mais um o flamenco e aí ver mais um pitiquito um pouquinho maior tigrão o tamanho do tigrão oi chega tá redondo aí rapaziada o tamanho desse tigrinho o gopro começa a gravar aí pessoal no kit ultralight ó ó o gogó para pelo amor de Deus e o rapaziada ó o que que é o listrado e Renato não vou ver um piau-3-pinta havia um só né não ver não ver não ver não você já puxou daí deixa eu ver o negócio e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aí Zé, você não sabia dessa não? Japonês, é, deixa cair e depois se dá uma fisgada, na hora que a linha estiver reta, ela se dá uma fisgada. Não perdi mais nenhum anzol, depois que o Ata ensinou. Peguei o bicho na carreira, velho, olha lá, olha o que que é, olha a listrada, olha aí, não falei para você que ele estava cheirando? Eita, esse se matou. Mas se matou, não é, olha lá, chegou e arrastou mesmo a mão, olha, olha o que está saindo hoje, olha o tamanho, né, Renan? Peguei Zé, já para, GoPro começa a gravar. Ainda é outra Light, olha, vamos ver o que que é. A gente está subindo. Um jacundá, olha. Um jacundá. E aí, rapaziada, olha quem entrou no caramujo, achei que era uma piapá, né? Olha, chumbá. Vou lá embaixo. Vou lá embaixo. José, ficou andando bem menos que essa hélice, viu? Deu uma caída boa, mas tá bom, ela é econômica pra caramba, é, a outra pesa mais, força mais. É. 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 Aí, Renan. Fim de pescaria. Bora. Mais um dia, graças a Deus. Mais um dia, graças a Deus. É nóis. Vai lá, eu curto o sol. Top, né? Descreening logo comendo.